Entendeu, eu fiz pergunta, vai dar quem tava na prova, quer ver eu me endoidecer aqui? É porque sim, eu queria tirar, as pessoas estavam na xepa. E devem estar no quarto. É, é muito bom, e tem gente que não concorda, por mais que eu sei que o jogo certo seria matar a Sarah, porque ela é forte pra caramba, por isso que eu boto ela nos negócios, só que aí eu já vejo a perseguição. É. Entendeu? Ah, é verdade, né? E aí já cria um outro contexto já. Sim. E aí fica parecendo que eu tô subestimando todo mundo daí, só ela. Pode ir, pior que foi só ela. Mas eu acho merecido, entendeu? Ela foi em dois paredões, voltou e tudo mais, e ela deu a palavra dela pra mim que ela não ia me botar. Por isso, eu não botei. Se ela não tivesse falado nada, era ela ou o Gil. Porque eu tenho a intenção de separar a dupla. No game, entendeu? Eles são os mais fortes da casa. Eu sou a mais sortuda. Eles são os mais fortes. Tanto que ela falou, Carol, me deixa ligar o líder, pelo amor de Deus, eu juro que eu não te boto no paredão. Eu falei, então tá bom. Ganhei. Carol. Seu presente, cara, eu vou estar olhando. Vamos fazer um suspeito. E olha, tá carinhada de reflete. Eu acho que alguém que se ganhasse me botaria no paredão. Aí ela. Aí eu olhei, aí ela ficou vermelha. Acho que Gil. Peraí, 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 peraí. Não cegamos. Não, ele disse que eu podia contar, então eu vou contar, mas eu só vou contar a pessoas que eu confio muito, muito. Quando vocês saíram, o Tiago me chamou, falou sozinho comigo. Eu pensei que ele já ia estar ou imune, ou alguma coisa. Ele disse, calma, Gil. Não é nada que você tá pensando, né? Tá bom. Ai, Deus. O público decidiu que a pessoa vetada e ia participar da prova do hoje, amanhã não pode ser vetada. E não, nem no sorteio, ele já está na prova do hoje. Escolheu. Já percebeu que era nóis. Era um dos nossos filhos. Mas não contava ninguém. Eu só contei a jovem, mas não contei o que era, só disse que tinha alguma coisa. Mas não vou contar, amanhã eu digo que era isso. Isso vale ser triunfo também. Vou guardar. Triunfo. Triunfo. Você entendeu? Triunfo também. É triunfo também.